E eu tenho, Deus tem me permitido, viver momentos de muita alegria durante todo esse processo. Tivemos quatro anos aí, que não foram fáceis, e estamos agora diante de uma nova realidade. Então pra mim é uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento aqui com vocês, dividindo primeiro, primeiro, uma fala primeira que não poderia ser diferente, gratidão. Eu não tive ainda a oportunidade de estar com todos os prefeitos nesse segundo mandato. Estamos começando essa rotina que será muito forte, de visitas às regiões, entregando obras, como nós fizemos agora na região do Curimataú, passando em dez municípios, entregando obras, fiscalizando outras que estão em andamento, olhando a execução de algumas obras. Mas, acima de tudo, mantendo aquele compromisso com os municípios. Como nós sabemos, vocês sabem muito bem da minha leitura, esse é o governador municipalista. Com certeza, essa parceria, esse grande deputado, hoje a gente tem uma representação muito importante aqui, que é Chico Mendes. E dizer que é importante a gente participar desses eventos. E mais importante ainda é que a gente participa dos eventos e a gente leva algum objeto, alguma coisa de bom para a Barra de São Miguel. E hoje a gente leva o ônibus. Inclusive, a Barra de São Miguel não estava nessa relação, nessa remessa de ônibus que estão sendo entregues, mas Chico Mendes, através do seu esforço, através da sua liderança e a sua parceria junto ao governo do estado, está também contemplando a Barra de São Miguel com esse micro-ônibus. Não é isso, Chico? Olha, João Batista, você que é amigo pessoal do governador, eu sei a estima que o governador João tem com você, pela sua cidade, Barra de São Miguel, recebe com muito mérito esse instrumento, esse transporte escolar. Eu quero agradecer, sim, ao governador João Azevedo, por me atender, atender a mim e a você. Parabenizar o governo do estado, João, por tantas coisas boas que o governo tem feito. E não tenho dúvida, o próximo grande passo que o governador João e o governo da Parabia faz com a vontade e o trabalho do secretário de Ordeiro de Tiroga será, de forma definitiva, resolver o problema da doutora de Barra de São Miguel. Nós não vamos descansar juntos, governo e prefeito, deputado e governo, até resolvermos o problema do abastecimento da água daquela região. As cidades se clamam por isso, vamos trabalhar e o governador João Averado dá uma solução àquele problema.